Fala galera da Identidade Corintiana, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Figuilhote, então bora lá para mais um time em pauta. Eu e o Henrique Guilhote junto do jornalista Daniel Soares estamos aqui para falar sobre todas as notícias do Coringão, sobre tudo que rolou nesta manhã, também que rolou ontem, o que vai rolar na Identidade Corintiana ainda hoje de vídeos. Então vamos ficar ligados, mas antes de tudo isso, bora para a vinheta! Olá, Daniel, como é que está? Fala, Viguilhote, boa tarde. Bom, como eu sempre falo, o Corinthians nunca nos deixa sem assunto, o Corinthians sempre. Tem alguma coisa para a gente estar falando aqui e mais um dia de uma semana importante, hein, Viguilhote? Amanhã é o jogo mais importante do ano até então, segunda fase da Copa do Brasil, a gente visita o São Bernardo, só mata, ou seja, temos que ganhar ou empatar, levar nos pênaltis para avançar. Então bora, time em pauta, muitos assuntos para a gente falar aqui e deixa o like. É isso, Dom, mas antes da gente trocar ideia com o pessoal do chat e falar sobre os assuntos, pede o like também para a rapaziada e depois só do QR Code. É isso mesmo, pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal da IDC. Mais tarde tem novidão, vou falar o horário aqui para vocês se inscrever e ativar a notificação. Assunto bom, chegando aí vídeo, ó, o Viguilhote já vai dar o spoiler, ele que está envolvido. Já está nas redes sociais, pode falar, entrevista com o Márcio Zanardi, né, que eu e o jornalista Matheus Poggioli fizemos, vai ao ar, na íntegra, na identidade corintiana. Que horas? Veremos. É isso mesmo, então, pô, dá aquela moral também lá nas redes sociais da IDC, segue no Instagram que já tem alguns cortes, no Twitter, você fica ligado de tudo e, pô, o QR Code vai aparecer aí na tela para você, dá aquela contribuição de manhã, eu e o Eric, ô Viguilhote, conseguimos o café da manhã. O Pombo mandou 3 libras, que dá 20 contos, e o Alan mandou 10, e agora teve outro mesmo que mandou 10 também. Quarentinha garantimos o café. E o almoço? Vamos pagar para a gente, Viguilhote? Tomara, né? Então, o QR Code vai aparecer aqui embaixo. Daqui a pouquinho, você pode escanear ele, caso esteja assistindo pelo computador, pelo notebook, ou também o número. Aí, está aparecendo aqui agora. O QR Code e o número 119-1160-1910. A quantia que você achar justa, pode mandar que a gente vai ficar muito grato. É isso, rapaziada. E também aproveitar para agradecer o pessoal da Esportiva Bete, que sempre fortalece aqui a gente na identidade corinxiana também, que está junto com a gente. E, cara, aproveita, se inscrevam lá na Esportiva Bete, que se registrem e façam só os apóstolos. Lembrando, maior de 18 anos e também só tira aquele dinheiro sobrando, né, rapaziada? Nada de gastar o dinheiro que não tem. Então, bora lá, rapaziada. Agradecer a Esportiva Bete, que sempre está do lado da identidade corinxiana. Uma parceria firme demais. Então, Dan, bora para o chat, né? O chat já começou aqui. O Valentino Espejito Oliveira falou like dado, boa tarde, Vigliote, Daniel e Rogerinho. Salve a Ciência MDC. Tamo junto, vai Corinthians. Aí ele fala que está completando 60 anos hoje, muito Corinthians. Na verdade, ele me mandou aqui. Tamo junto, vai Corinthians. Aí, parabéns para o Valentim, né? 60 anos, não é para qualquer um, Valentim. Parabéns aí. Muito Corinthians na sua vida, muitas felicidades e muita coisa boa aí para você, viu? Valeu por acompanhar a gente. Aí, o Sidney Friends mandou boa tarde aos amigos corinxianos e a todos da IDC. As coisas estão caminhando para o nosso Corinthians. Deixem o homem trabalhar. Aqui, o Cliff James Camilo mandou boa tarde, povo. O Shell Silva mandou like, 9. Mandou também seu boa tarde. Vejo o FC 43, mandou salve DC. Dan, o Carlsen já antecipou o primeiro assunto. Então, fala aí. Garro, novo camisa 10 do Coringão. Você fez a matéria. Você que fala, então. Vou jogar ela aqui na tela, Dan. Ó, estou assim, estou maluco, igual o Garro, aqui. Mas agora, a próxima comemoração será com a camisa 10 do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Garro, que sempre vestiu a camisa número 16, identificado com a camisa 16, foi assim que se destacou no Tadieres. Estava vestindo o número no Corinthians até a saída de Matias Rojas. Com a saída do Paraguaio, o argentino assume a camisa 10 do Corinthians. Vigliote. E outra, o número já deve ser utilizado amanhã. Então, amanhã, já na segunda fase da Copa do Brasil, o argentino Rodrigo Garro deve utilizar a camisa 10. O novo 10 do Corinthians. Vigliote, eu vi muitos gostando. Eu vi outros. Pô, é a cara da 10 do Corinthians. Rodrigo Garro vai brilhar. Eu vi outros. Pô, mais um camisa 10 aí. Que zique, hein? Todo camisa 10 não está dando certo. Então, aí, o Rodrigo Garro... Bom, a gente pode falar sobre isso? É aquilo. Eu acho que o número, ele não influencia no que o atleta desempenha dentro de campo. Eu acho que é mais a questão da superstição, Vigliote. Eu acho que, quando é para ser, vai dar certo até o Guedes. Deu com a 1, 2, 3. E aí, o Guedes mudou para 9. Falou que não estava indo bem, né? Aí, ele foi para 10 e voou. Podemos dizer que foi o melhor 10 aí dos últimos anos. Inclusive, o nosso ex-jogador Roger Guedes. Então, Rodrigo Garro, novo camisa 10 do Timão, a partir de amanhã aí, já vai vestir o novo manto aqui, ó. Tá, Malu? Dan, antes de eu dar a minha opinião, vamos já para o chat que eu teve. A IG falou que é bom e mandou uns emojis e nos dá com a comemoração do Garro. A Marguinho Rodrigues também fala que merecido. O Eric Rocha mandou seu bota a Corinthians. E o Ricardo Miranda, ele fala que o Roger deu certo. Roger Guedes. Mas foi embora logo. Dan, deu certo. Mas, cara, sendo honesto, eu não colocaria 10 em ninguém, tá? Eu deixaria a 10 em pausa. Eu também. Até porque o Garro é identificado com a 16. Ou seja, eu acho que o Corinthians chegou no Garro e falou, pô, quer vestir a 10? Diferente do Roger Guedes, lembra? O Roger Guedes tinha 9 e a Williams saiu e ele falou, pô, me dá a 10 aí, que o número preferido dele era 23. Ou seja, a 10 só foi, porque eu não acho que naquela ocasião a 10 ia para o Guedes, não. Acho que se não fosse ele pedir, a 10 iria ficar vara, que foi logo na saída do William e no meio da temporada. E como com a saída do Jô, o Guedes ficou de vez com a 9, até em competições sul-americanas também, continentais, precisavam, ele assumiu a 9. Aí ele teve a oportunidade de dar 10, ele se formou até o Guedes, mas eu faria o mesmo, Viglio Léo, se tem o mesmo pensamento, acho que, falo a questão de superstição, mas é um número que, pô, carrega a responsabilidade. Às vezes, a gente vê muito craque que não veste a 10, igual o De Bruyne. De Bruyne veste a 17, é diferente, mas às vezes é um número igual ao 16 do Garro. Talvez seja o número que ele considera a 10 para ele. Então, eu acho que o Corinthians falou, chegou, e é Garro, quer? E aí ele não iria recusar. Mas eu acho que tem o perfil, mas eu acho que também a questão, se o Garro for bem ou for mal, não vai ser influenciado por conta da escolha do número da camisa. É isso, né, é isso. Não vai mudar tanto o número da camisa. Aí o Augusto Vieira manda aqui, boas, a mudança de camisa não muda em nada. Mas, cara, o Corinthians até soltou um vídeo, a gente não vai mostrar aqui, mas acompanha lá nas redes sociais do Corinthians. Mas, cara, não sei se eu faria essa alteração ou não, mas, enfim, enfim, né, Dan? Quem somos nós para decidir a alteração ou não de camisa do Corinthians, né? Sim, exatamente. E aquilo, acho que a gente não pode se influenciar de se deixar levar por isso. Acho que muitos 10 já deram certo, inclusive, tem a lista aqui dos últimos 10 do Corinthians, pô, a gente pega cada nome que fala. E muitos nomes que falam, pô, a 10 vai para esse cara e dá certo, e pô, encaixou demais a 10 e não dá certo. Então, só para lembrar aí, o Marquinhos foi campeão do Deportadores vestindo a 10. Pizarro isso, muito por conta da... Era o que tinha, mas, número é número, o Biglote, que ele vai fazer dentro de campo, independente do número que está, se vai pesar ou não, mas, é um número que eu acho que é estranho também ficar vago, mas, pelo retrospecto recente, eu deixaria vago. Não por ser o número 10, mas, pô, o Rojas na primeira parte dele não era 10. E foi a melhor partida dele. O resto é resto. É, de fato, a dele não foi a 10, né? Então, cara, eu não arriscaria também não, viu? Cara, mas, enfim, né, gente? Como vocês estão bem ressaltando, a gente também ressaltou por aqui, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Vamos ver, tomara que dê certo, né? Tomara que tire a zica. Já pensou em tirar essa zica? Tem tudo pra tirar, né? Tem, tem tudo pra tirar, mas será que vai dar? Eis a grande questão do ano, né? Eu confio, eu confio, eu confio, porque o Garro mostrou, seu jogador até muito tranquilo, tímido, né? A gente tava lá na zona mista contra o, na Arena Barueri, ele não queria falar com, com as últimas, com os últimos aí, eles quer a gente, falou, não, não, não chega, até por conta da língua, mas é um cara que, que trabalha, e a partir do momento que você trabalha, é, firme, o número pode ser o, teve até uma questão lá atrás do, do Cantillo, lembra, Viglach? Acho que não vem nem a gente chegar ao ponto, mas, pô, é uma questão que, que não influencia em nada nisso de campo. É, vamos ver, vamos ver, né? Mas, cara, vamos pegar por aqui, ó, o, FC 47, falou, só quem joga bola sabe a importância da 10, muda muito sim, é mais responsabilidade. Cara, mas isso é muito irrelativo, né? Tem jogador que liga pra isso, tem jogador que olha o número atrás da camisa e fala, beleza, legal, tipo, é só um número. Então, isso é uma questão que é pra ficar bastante de olho, né, Dan? Sim, aquilo, como eu falei, pô, diversos jogadores fizeram história com números, trago até um exemplo aqui, que sempre é falado nessa questão, o Pablo, do Atlético Paranense, foi campeão da artilheira com a camisa 5, um atacante fechindo a 5. E por que a 5? Porque a 5 pra ele tinha uma, um valor, que, que pode representar 10 pra ele, pra que nem, meu número preferido é o 7 e o 17. Então, se eu, se eu tiver com um desse número, se eu fosse jogador, né, que eu só jogo na, na resenha aqui, e sempre que dá eu pego a 17. E pra mim, a 17 é, pra mim, é mais legal que a 10. Então, o peso, eu acho que já foi muito isso. O Vigualdo Santo que fala, é, ah, aquele é o camisa 10 do time. Às vezes, o camisa 10, o que representa o camisa 10? Aquele cara armador, aquele cara mágico, o gênio dentro. O Renato Augusto era o nosso 10 e sempre jogou com a 8. Olha o que é exemplo, claro. O Renato Augusto nunca jogou com a 10 no Corinthians e sempre era considerado o craque do time, que é a menção do camisa 10. Eu até citei na matéria que é a referência do craque do time. É o cara mais técnico, o cara da grife dentro de campo, do cara que dita o ritmo maestro. E às vezes você não precisa ser o 10 pra isso. O Guedes era o artilheiro do time. Ele era 9? Não, ele era 10. Então, era o cara diferenciado tecnicamente? Sim. Mas o que é o valor da camisa 10? O que representa a camisa 10? Então, eu acho que é muito... Vai de jogador, de jogador, da maneira que cada um pensa. Eu penso que ele pode estar com a 97 aí, que se for pra dar certo, ele vai dar certo com a 97, com a 1 e com a 10. Então, eu penso assim, Vigo. É isso, né, é isso. É que o UFC fala que na visão de... Pra vendas é melhor. Aí que o Murilo Tôe fala do Lua com a 7, que ainda não era, pra chegar pra ser um 10, entre aspas, né, o Maestro, vamos colocar assim, mas obviamente não deu certo. Aí que o Faustino Caetano Vítor, ele fala, camisa 10 já foi o tempo que se respeitava. Hein? Ivelino, Pelézico, pra estar 300 da bola. Hoje até o Soteudo era o 10 dos caras. Quando eu acho que do Santos, também do Grêmio. Mas, o Rojas tinha moral pra ser 10 do Corinthians, gente? Eu acho que é muito, muito... Hoje em dia perdeu muito valores. É, eu também acho que perdeu. Aí a Marisa Vitorino traz, que é a visão dela, a camisa 10 é mística, ela carrega a confiança da torcida. Aí o Augusteira fala, só a camisa 8, o Marcelinho era 7, o Nato Augusto era 8. Então, gente, eu acho que o 10 é muito mais a figura do 10, e não a camisa 10. O 10 eu acho que é só um detalhe de número. A não ser em casos específicos, por exemplo, Pelé. Aí é Pelé 10. É, seleção também, eu acho que seleção vai muito disso. Seleção, geralmente a 10 fica, apesar que é o craque, né? Mas aí tem os dois lados, é o craque ou a referência técnica, que às vezes é diferente, o maestro. Acho que eu confundi, o maestro é o meia, que geralmente carrega o número 10, ou o craque do time. O Mbappé na França, ele é o 10, mas ele é um artilheiro, é o craque do time, mas não é, não tem a função, a função que o número 10 carregou a vida toda. É isso, Dan. Então, vamos falar aqui, o Faustino, que a gente está indo atrás aqui, geraldão usava 10, e quem era o nosso gênio? O magrão, fala ele aqui, aí aqui o Faustino também fala, seção pra ele nem existe mais, aí aqui o Diego França, acha mística, o último bom camisa 10 era RG10, agora o Rodrigo Galo vai ser RG10. Será que podemos empolgar? Mandou muito nessa, hein? Mandou bem, mandou bem, mas será que não é empolgar demais? Calma, torcedor, calma. Aí aqui o Diego traz a opinião dele, que depois não deveria mais deixar ninguém usar a 10 no Brasil, aí aqui o Robson deveria falar que não era pra mexer o que estava dando certo, era pra deixar o camisa 13. O Galo é mais camisa 8 do que 10 na visão dele. Augusto Ferreira fala que em 94, o Raio era o 10, em 2002 era o Rivaldo, aqui o Ayrton Alves Dias fala já de outro ação fã que como o Corinthians não disputar títulos no 2024 é Vechame, ou Ayrton. Mas também tá muito cedo, né, pra disputar títulos. Claro, já fomos em nós no Paulista, que é vergonhoso, mas calma também, né? Não dá pra ir nesse ponto ainda, né, Dan? Como é que você pensa? Sim, pô, a gente só disputou uma competição, tá vivo, e apenas na segunda fase, tá, que pode ser a mais importante, onde fomos semifinalistas nas últimas duas edições, a gente tem que ter cautela, pô, beleza, o Paulista, a gente sempre brigou pelo Paulista, mas o que adianta também, quantos anos aí a gente se iludiu só de ganhar o Paulista? É suficiente? Talvez hoje o Paulista faria a diferença pra gente, mas não dá pra gente se empolgar por estar nas semifinais do Campeonato Paulista. Então, acho que, pô, tem muito ano pela frente aí, duas competições de mata-mata que o Corinthians tem potencial arrumando o time como a Copa do Brasil e também a Copa do Sul-Americana. Então, vamos acalmar, fio, a torcida. É isso, né, Léo? Muita calma nessa hora. É, aqui o pessoal dando suas opiniões, a Marisa falando que o Crack Neto era o Camisa 10 batedor de faltas, Luan Chaves já fala que pra ele o 10 tem que ser o Wesley, aí já não curto tanto a ideia, aí sim eu acho que poderia ter esse fator de responsabilidade. Concorda, quando é um garoto pode haver mais, né? Sim, sim, o último garoto até que foi o 10 do Corinthians, ele não ganhou o protagonista, mas era o que tinha, que era o Pedrinho, né? O Pedrinho pra mim nunca foi o Camisa 10 nem na base. A questão do Wesley, o Wesley, ele é identificado também com a 36, já teve oportunidade até de mudar, mas é um peso desnecessário, que, pô, por que você daria 10 pro Wesley? Por conta de 2024? É o suficiente pra dar 10 pro Wesley? Por conta de um semestre que foi 2023 e que junta com 2024? Então, acho que não faz sentido, acho que o garro faz mais sentido. Se fosse pra ter a 10 utilizada, teria que ser pelo garro ou até mesmo coronar. Exato, né, Dan? Exato. Pra mim, não tem muito o que dizer em relação a isso, cara, porque, tipo, vamos ser honestos, eu acho que tem que ter muito cuidado com a camisa 10, mas também tem que ter muito cuidado com o Corinthians de modo geral, né? Porque um garoto, o Wesley, por exemplo, você dá a 10 pra ele, você pode acabar dando uma responsa que não é a dele. não tô falando que tá errado e coisas que não aguentaria a responsa, mas, Dan, pesa, né? Pesa, pesa. Muito, né? Sim. E aquela questão, tipo, como a gente falou aqui, teria um motivo plausível pra dar 10 pro Wesley? Tipo, não sei aquele ponto que... Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Acho que a questão, tem o perfil de 10? Tem o perfil de liderança técnica? Tem o perfil de um cara que... Acho que não. Então, pô, Wesley, tá tendo a maior sequência de titular dele com o Antônio Oliveira, agora, o Antônio Oliveira chegou, gente, faz pouco tempo. Então, por que a 10 pro Wesley? Então, acho que... Como eu disse, é... Garro, Coronado, tem esse perfil de camisa 10, acho que não se encaixa ao Wesley, não. Mas vamos ver aqui mais opiniões do chat antes de mudar de assunto, né? É que o pessoal falando que não tem um 10 já faz muito tempo no Brasil, é que o Diego Franço também falando que o último camisa 10 que foi regular foi o William, que era quando era garoto, e ele fala que a 10 é muito peso, não tem como, aí é que eu concordo com o pessoal, o Wesley é mais 11. Sim. O Wesley é mais camisa 11. Mas, enfim, já falamos muito dessa história do 10, do número, da mística e de tudo que envolve a camisa 10, principalmente a camisa 10 do Corinthians, né, Dan? Quem sabe que é pesada, né? A gente sabe que é pesada a 10 do Coringão. Então, agora, Matheus Bidu inscrito? É isso mesmo, né, Dan? Matheus Bidu foi inscrito na Copa do Brasil. Explica, torcedor corinxiano, o que isso quer dizer? pegou todo mundo desprevenido, podemos dizer assim. Ele que teve duas atualizações na lista, Matheus Bidu está entre os inscritos do Corinthians na Copa do Brasil, ou seja, pode atuar contra o São Bernardo e está à disposição do técnico Antônio Oliveira amanhã no estádio 1º de maio. Lateral esquerdo volta sendo inscrito em uma competição e está disponível para jogar após quase 4 meses sem atuar. desde o início do mês de dezembro contra o Curitiba na última rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Com a entrada do lateral, o Timão chega a 35 nomes inscritos na lista da competição, contando com o nome de Matias Rojas, que não está mais no clube e deve ser retirado nos próximos compromissos. Confira a lista abaixo dos atletas. É a lista. Cássio, Carlos Miguel, Donelio, Felipe Longo para o gol, para a zaga. Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tioca, Caetano e o Raul Gustavo. Aí os laterais. Léo Maná, Matheus França, Hugo e Matheus Bidu, os meio-campistas. Paulinho, Raniele, Fausto Vera, Maicon, Rian, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Guilherme Biro, Igor Coronado e Matheus Araújo, os atacantes. Ângel Romero, Wesley, Arthur Souza, Giovanni, Gustavo Mosquito, Kaique, Yuri Alberto, Pedro Henrique e Pedro Raul. Ô, Vigliote, a minha memória fugiu aqui agora, mas, ah não, eram três laterais direitos e um esquerdo mesmo, né? Só apresentou o Bidu na esquerda. Tá certo, agora tem cinco. Agora tem cinco, tá certo. Tá certinho. Mas então, o Matheus Bidu volta a ser inscrito numa competição pelo Corinthians, coisa que não ocorria desde o mês de dezembro. Ele desde dezembro não atua pelo Coringão. A última vez que ele atuou foi contra o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro 2023. E agora, em 24, ele não foi inscrito no Paulistão e desde então segue apenas treinando, chegou a treinar em separado, o Andai ainda era a época do Gilmano Menezes, chegou a ser tentado negociar com Vitória e com Juventude, mas não rolou. E aí, daria uma chance para Matheus Bidu? Sim, acho que já passou, talvez, já tem até passado o timing dessa oportunidade para o Matheus Bidu. O Matheus Bidu chegou no passado com o status de, após um bom 2022 no Cruzeiro, vai se firmar, vai ganhar espaço e ser um lateral que pode substituir o Fabio Santos. que pode. Mas o Bidu soma 38 jogos em 2023, duas participações em gols, duas importantíssimas ainda. Um gol contra o Atlético Mineiro que abre o placar no jogo de volta da Copa do Brasil, que depois o Guedes faz aquele golaço e a gente se classifica nos pênaltis. Eu não culpo só o Matheus Bidu. Vamos lá, a gente, ano passado passou por um ano muito complicado por diversas trocas de treinador, esquema tático, chegou a jogar com linha de três, chegou a jogar com linha de cinco defensores, com a linha de quatro defensores que é o mais comum que vem acontecendo. O Matheus Bidu em certas partidas entrou até numa segunda linha adiantado pelo lado esquerdo, nunca teve total confiança e nunca mostrou ser um jogador totalmente confiável. E talvez quando ele tenha pegando o ritmo ali para ser titular, ele foi sacado em muitas oportunidades. O Matheus Bidu ele começa a temporada passada no banco de reservas, só que na segunda partida já é titular, muitos falam o Rodízio, ele e o Fábio Santos. Depois da segunda partida do Matheus Bidu como titular, ele ficou mais três jogos sem ser utilizado, ele volta contra o São Bernardo e aí depois ele volta a atuar após uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito partidas. E aí ele vai, estreia no Campeonato Brasileiro sendo titular na nossa vitória contra o Cruzeiro. E aí é um ano que muda muito, começa com o Lázaro, vai para o Cuca, Danilo, Vanderlei do Xemburgo, Mano Menezes e cada um, o próprio Bidu, inclusive eu perguntei para ele na Zona Mista no passado o que muda de cada treinador. Ele falou, um quer que eu seja mais ofensivo, o outro segura mais, o outro um cria um armador por dentro, um joga espetado. E cara, acho que marca muito as partidas, principalmente contra o Fortaleza, tanto pelo Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Nas duas, o Bidu, ele foi, tanto que ele tem até uma minutagem menor na Copa Sul-Americana, mas o que o Marinho faz em cima dele, o Pikachu, acho que ele fala, pô, não é possível. E aí chega o Fábio Santos dando entrevista semanas atrás falando, ele conversando com o Bidu, Bidu, era para você ser o cara que jogasse, era para eu jogar jogos importantes, poucos jogos, você era o cara para ter a minutagem altíssima. Isso não acontece. E quando vem de outro cara da posição isso, eu acho que pesa muito. E aí, começa os 24, 24 anos, Bidu fora dos planos da comissão técnica do Mano Menezes e ele demorou para ser encaixado pelo Antônio Oliveira, tanto que só vai agora ter uma oportunidade, pelo menos, de estar no banco de reservas. E aí, Vigilhote, você vê chegada de Hugo e de Palácios, o Palácio se lesiona e a opção na lateral esquerda é um zagueiro, é um zagueiro comum da bola, eu na cabeça do Bidu, opa, o que eu estou fazendo de errado? Fica o questionamento. E a gente não sabe se tem uma conversa ou o Antônio Oliveira fala, sua hora vai chegar. Então, para mim, o Bidu merecíamos, para mim, o Bidu não é pior que o Wesley ou pior que o Hugo, talvez tenha o mesmo nível com características diferentes. O Palácios mostrou muito pouco, a gente não pode se apegar ao Palácio que ele fez na MLS, muito menos ao que ele fez ao Corinthians, que foi pouquíssimo, pouco tempo se machucou. Então, o Bidu hoje no elenco, ele está, eu acho, atrás do Hugo por questão de o Hugo estar ganhando confiança. O Hugo é um jogador que está evoluindo. Se pegar o Hugo lá da primeira partida para o Bidu, para mim, não tem diferença nenhuma. Hoje, por questão de confiança, por questão de estar jogando, o Hugo está à frente, mas de técnica. E o que mostrou pelo Corinthians para merecer a titularidade, para mim, o Bidu não está atrás de ninguém. É, Dan, vamos ver aqui o pessoal do chat está falando sobre esse assunto de Matheus Bidu. A Marinho Rodrigues mandou, Bidu mereceu outra chance, tem muita vontade de dar certo. Aí o Murilo Toledo fala que é Bidu mais 10 para ele. Aí o Pombo, traz uma ideia interessante. Será que o Bidu entrou porque o Hugo se machucou no último jogo? Cara, ele continua na partida, o Hugo, né? Ele não se machucou, de fato, mas ela está se referindo àquele lance que fica sentindo quando ele estava em cima da linha, que ele sai do banco de reservas fazendo gelo. Será, Dan? Não. Eu acho que não, eu acho que é uma questão de ter oportunidade mesmo e talvez, caso tenha isso acontecido, ele deixa o Hugo, obviamente, ele é retirado da lista e aí tem o Caetano e ele fala, pô, não tem opção de lateral. E com o Palácio regionado, ele coloca o Matheus Bidu. Acho que a gente não tem, pelo menos as notas que o Corinthians soltou de treino, não tem nada. Exato. Tem do Fausto Vera, que está em trabalho interno, mas sobre o Hugo e não teria por que esconder também, né? Que é um jogador da posição que só tem ele hoje disponível. Então, acho que não, o Pombo. Aqui o Adilson, André, Bidu joga muito mais do que o lateral que você está aí. Agora, perguntou quem jogou bem em 2024, acho que quis dizer em 2023, que até complementa aqui. Bidu foi injustiçado em 2023. Quem jogou bem em 2013? Cara, foram poucos que jogaram bem. Mas, não quer dizer que o Bidu é isento de culpa, né? Eu acho que, claro, tem a culpa do todo, da equipe, mas o Bidu também é um dos culpados por ele não ter ido bem, né, gente? Eu acho que é muito fácil colocar a culpa apenas no todo, né? Agora, se você me perguntar quem é o maior culpado, tudo, eu acho que o próprio Bidu sabe quem não foi bem em 2023, né? Eu acho que ele tem essa consciência, né, Dan? Ô, Vigas, se começa o ano de 2004, eu sou lateral e um zagueiro joga na minha e eu não tenho oportunidade, acho que ou eu estou sendo muito injustiçado ou eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada. A gente nunca viu o Bidu postar em direitinho em seu Instagram como o Fagner faz, né? Quando o Fagner pegou um banquinho lá, ah, Deus vai mostrar a justiça, que não sei o quê. O Bidu sabe que não fez um 2023 abaixo. E a gente não fala nem... A gente fala o que a gente esperava. A gente não esperava um Bidu fazendo um ano de Fábio Santos em 2012. A gente esperava um cara que jogasse. Se o Bidu fosse o Piton, a gente não estaria reclamando, Viglote. Fato. Aí que o Murilo fala que foi um inscrito que agora não conseguiu negociar ele. Aí que o Diego França também se fala que pelo que o Hugo mostrou, dá para apostar no Bidu. Porém, ele fala que o Hugo é pior que o Bidu na visão dele. Aí que o Augusto Feira também fala que isso do Bidu tem a ver com a empresa. O empresário dele? Cara, não, não temos informação sobre isso, tá, Augusto? Ô Dan, antes da gente partir para o próximo assunto, se liga no videozinho com o Corinthians 6 para anunciar a 10 do Rodrigo Garro, hein? Rogério mudou a música por conta dos direitos autorais? Então dá uma ligada aqui, ó. Vídeo legal demais você está aí pelo pessoal das mídias sociais do Corinthians, eu sou o Hugo Rodrigues que fez esse vídeo, inclusive. Então, cara, legal esse tipo de conteúdo, né, Dan? Sim, é legal essa... A gente fala que deixaria 10 parada, mas é bom ter alguém representando essa 10 e alguém que a gente bota expectativa. A gente não botava expectativa em Casares, a gente não botava expectativa em Pedrinho, em Guilherme. No Casares e no Pedrinho eu colocava expectativa sim, tá? Sério, Bigley? Eu, mano, o Casares, para mim, a partir do momento que ele começa a ir para a noite, leio o disco de balada cantando cedo lá no galo, para mim, pô, perdeu aquela credibilidade. E o time que o Casares tinha ao seu lado também, né? Era complicado aquela fase do Corinthians ali, mas a grande questão é, a gente, para mim, depois do Casares, todos os 10 tinham potencial de estar até hoje no Corinthians. O Willian voltou para ser o cara. O Guedes... E não foi. É, e não foi. O Guedes não chegou com status igual do Willian, mas representou com a 1, 2, 3, com a 10, com a 9, e talvez não ficou mais marcado por escolha dele. E depois, cada partida que o Rojas faz com o cacife que ele jogou, com a bola que ele mostrou lá no Raça, dá 10 para ele. Toma. E aí, deu o que deu. Ou seja, o último 10 do Corinthians que deu certo, pô, eu não arrisco dizer nenhum, hein, Viglio? Foi o Guedes. O Guedes. É, o Guedes é muito pouco tempo. Mas deu certo, Dan, deu certo. deu certo, deu certo, mas acho que o mais identificado, assim, que a gente fala, camisa 10 Corinthians para mim é o Jato. Que na volta dele não usou diretamente a 10, né? É engraçado, o pessoal fala disso que, que, pô, tem que chegar, vestir o número dele, o Jato, quando ele volta para o Corinthians, ele não usava 10. O próprio Sheik não usava 11, o Sheik usava 77. Então, essa questão do número, o pessoal fala, a melhor fase do Guedes foi ir com a 10. É que a 1, 2, 3, ele, ah, acho que, eu acho que não, hein? Eu concordo que ficou com a 10. Para mim, a melhor fase dele foi com a camisa 10 do Corinthians. Eu acho que o elenco com a 10 do Guedes, ele decidiu muito, ele conseguiu mostrar mais, porém, com a 1, 2, 3, o Corinthians precisava mais do Guedes. então, acho que, eu acho que, para mim, eu preferia, num recorte, ele com a 1, 2, 3, para mim, foi mais importante para o Corinthians. Aí, vamos ver aqui, o Ricardo Miranda, falando do assunto do Bidu, ele fala aqui sobre, tem alguns amigos cruzeirenses e ele, e ele, e ele, são que, não, lê os comentários aqui, que surgiu uma notícia aqui, eu preciso apurar. Demorou, vamos lá, o Ricardo Miranda, tem alguns amigos cruzeirenses que falam que o Bidu é melhor que o Marlon, que agora queria lá, pode dar certo ainda. Cara, eu acho que o Bidu, ele pode ser bom, melhor do que ele está mostrando, mas eu não acho ele melhor que o Marlon, hein? A gente fala, a gente, obviamente, não é cruzeirense, mas, pelo menos, eu acompanhei bastante o Cruzeiro na temporada passada, o Marlon, defensivamente, cara, desarma, muita qualidade, tem um físico absurdo, talvez até por isso, o Bidu não tenha tido tantas oportunidades, né? A partir do momento que negocia com o Marlon, Bidu, você está livre no mercado e o Corinthians contratou, mas, eu acho que o Bidu tem, se o Bidu mostrar a bola do Cruzeiro, ele tem potencial para brigar com o titular de Corinthians. Gilberto, eu já vi esse filme e não gostei nada, nada, provavelmente, sobre a 10 com o Galo. Maria da Paz Santos, boa tarde, eu gosto do Galo, eu gosto do Galo, tem a garra, tem força, amo o jogo dele para caramba, muitíssimo merecido. O Faustino, PQP, Vigre, Casares, o Faustino também, 1, 2, 3, numeração ridícula. E falando sobre o Rivelino, ponto de interrogação, o José Luiz, sou fã do Souza que jogou nos anos 90. Volte novamente, depois do Rivelino, ninguém deveria usar 10. Ah, ele citando aqui que o último 10 que deu certo para ele tinha sido o Rivelino. Aqui o Cle, falando a frase do Guedes, né? Amém, amém, amém. Citou aqui uma lista de jogadores do Corinthians que... Ah, sobre a foto. Mas que foto você está falando para a gente? Talvez a escalação. Ó, o Fê, inscreveu o Bidu mais que obrigação. Hugo ruim, Palácio só um jogo, pelo menos ele é melhor que esse Hugo aí. Vamos ver se o Bidu vai ganhar oportunidade, acho muito difícil. E se não jogar amanhã, vai jogar novamente só na Copa do Brasil, só na Copa Sul-Americana ou até mesmo no Campeonato Brasileiro. Então, é uma questão que a gente tem que aguardar. E, pô, quase 300 fiéis torcedores com a gente aqui, 133 likes, rapaziada. Bora fortalecer e chegar a 200 likes. Muitos assuntos ainda de Corinthians, semana importante para o Coringão. Bora aí, pô. Você que não deixou o like ainda, faz a boa aí, bora ajudar a IDC. É isso, deixe seu like e também fortalece no... Fortalece aí da IDC, né, Dan? Aponta aí para o QR Code, aí você consegue fazer um Pix para ajudar a IDC a continuar fazendo e trazendo melhor Corinthians para você. ou você pode, se quiser, a gente dá pelo número 119-1160-1910. Esse é o número para você fortalecer a IDC. Então, valeu aí, rapaziada. Seguindo por aqui, Dan, só dá uma última olhadinha no chat sobre essa opinião de Matheus Bidu, ó. O Faustinho Caetano Vitor faz uma piadola aí falando que para o Bidu dar certo, ele tem que morder mais em referência ao Cajuda da Trana Mônica, uma piadinha aí. O Felipe fala que não escrever o Bidu é mais que obrigação. O Hugo, na visão dele, fala que é ruim, o Palácio só um jogo e pelo menos ele é melhor que o Hugo na visão do Felipe. Cara, não vou entrar nessa se é melhor que o Hugo porque, sinceramente, o Palácio, para mim, quando estiver em condições, vai dominar a lateral esquerda do Corinthians. Para mim, o Palácio vai dominar a lateral esquerda, mas enfim, gente. E agora, Dan, Breno Pidou. a brincadeira aí com o Breno Pidou, seu contrato foi oficialmente assinado ontem e hoje já apareceu no Bid aí a renovação de vínculo, hein? Está aqui no Bid, hein? Está bidado, está bidado o Breno Pidou. Não, o Breno Pidou, ele, a gente já vinha cogitando isso, né? Já estava apalavrado, já estava acordado e o Bidou aí agora sim de contrato renovado com o Corinthians. A gente vê essa foto até do Bid dele aí, essa camisa de 2018. Faz tempo, hein? É de quando ele era mais criança essa foto, dá para perceber bastante. Adolescente ainda, adolescente ele é ainda, o seu contrato até 2028 com uma multa de 80 milhões de reais para o mercado interno e 100 milhões de euros para o mercado externo, como confirmou o Claudinei Alves em outros momentos, aí o Breno Pidou, tem fotos dele, no Instagram do Claudinei postando todo mundo com um sorriso no rosto. O Breno Pidou pode ser uma das grandes vendas do Corinthians no futuro, mas antes de vender, que brilhe muito ao Vigliote aqui no Coringão. É, que brilhe muito no Corinthians, então torcer bastante para o Breno Pidou e, cara, eu acho que, sério, o Breno Pidou para mim é um dos caras que mais despertam a minha curiosidade de ver a base em campo, então eu acho que tem tudo para ser muito, muito grande o Matheus Pidou, é, o Matheus Pidou buguei, foi falar, o Breno Pidou foi o Matheus, não sei porquê, mas enfim, gente, tomara que dê certo, né, tomara que seja um craque da bola no Corinthians, né? Sim, tem tudo, tem tudo para se destacar, aprender com os jogadores que estão no atual elenco, gosto da personalidade que ele tem, parece ser um jogador que tem a família ao seu lado, que ajuda, que não faz ficar perna, deixar tudo e subir para a cabeça, então gosto da personalidade do caráter do Breno Pidou. também gosto demais, então bora seguir por aqui e aqui, ó, o Robson, o Escribano, o Ribeiro, o Fá, que vocês acham que o Breno Pidou pode ser o reserva do Garro? E aí? Olha, eu acho que tem potencial para isso, hoje, para mim, o reserva automático do Garro é o Coronado, o Coronado estando mencionado, fica a disputa, já que o Bidou vem ganhando oportunidades no profissional, ganhou a primeira oportunidade com o Matheus Araújo, que é o jogador que até começou a temporada como titular, quando o Garro não estava disponível. Para mim, o Bidou ele é mais sim um meia do que um segundo volante, é um jogador que tem o passo final, qualificado, um jogador que constrói muito, tem a condução de bola com muita qualidade, hoje ainda não, acho que o Bidou ele vai ganhando minutagem ali em todo o setor do meio campo tirando a posição de primeiro volante. Se o Bidou não ganhar espaço de oito, de dez, de um meio aberto para o lado, tem que aproveitar, tem que evoluir e aprender em todas essas funções, e aprendendo com o Maicon, o próprio Paulinho, o Ranieri, com o próprio Garro, tudo para evoluir aí. Eu falei de manhã com o Eric, o que eu planejo para o Bidou no fim da temporada ele tem uma minutagem de 20 a 25 minutos por partida, de ser aquele cara que a gente tem esperança de que saia do banco e possa fazer alguma coisa. Aquele cara tem potencial para mudar o jogo. E a gente planeja isso já no fim da temporada pelo que ele mostra, pelo que ele vem, pelo que ele coloca de perspectiva na gente. Então, não é um jogador para a gente, ah, 2025 a gente começa a usar. Não, é um jogador para ir ganhando minutos, para a gente se garante a classificação, tomara Deus, em três jogos na Sul-Americana, o Bidou vai jogar fora de casa, vai jogar em Itaquera, vai jogar, tendo o Iroalberto, tendo o próprio Rojas, tendo o Eza, tendo o Romero, sabe, e ir figurando. Eu acho que ele pode fazer as duas ali, tanto a de oito como o Camisa 10 e tem tudo aí para ganhar minutagem no time. É isso, né, Dan? Espero que atinja essa marca. É que o Agnaldo fala que a multa é de 120 reais no mercado interno e 100 no mercado externo. Agnaldo, a gente viu essas informações, mas o que o Claudinei Alves divulgou no seu Instagram há cerca de 15 dias, ele que é diretor de futebol das categorias de base do Corinthians, foi no valor de 80 milhões de reais para mercado interno. Se foi alterado, ainda não foi publicado. Então, seguimos, por enquanto, aqui na Identidade Corintiana, com a informação divulgada pelo Claudinei Alves. tá bom? Então, se alterado, a gente volta a colocar aqui para vocês, né, Dan? Sempre com informação ao torcedor. Sim, exatamente. Não sei se o Rogério está aí no chat, o pessoal falando, espalhando fake news à toa aí, falando que o Lebron James morreu. Gente, vamos falar de Corinthians e para a gente de falar de fake news, pô. Na hora falaram de informação, o Lebron James acabou de falecer pelo estendicato. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos falar de Corinthians. Cara, é... Eu rachei o bico. Ah, eu rachei não, eu só fiquei quieto aqui, mas enfim, gente, enfim. Dan, a parte dessas questões, também tivemos entrevista com o Márcio Zanardi, hein? Então, eu vou mostrar duas aspas que já fizemos matéria sobre ele e depois entre o restante para vocês e vocês acompanham também lá no YouTube da IDC, aqui no YouTube do caso, né? Então, dá uma olhada no que foi sobre Yuri Alberto e lê para a rapaziada também, né? Abre aspas, ó, naquele jogo, São Bernardo 1x0 Corinthians, ele estava vivendo um momento sem fazer gols, um momento de pressão. Não é fácil um garoto da idade dele sofrer uma pressão desse tamanho que é natural pelo tamanho do Corinthians. Dei um abraço nele e falei para ele não fugir das características, ter tranquilidade, trabalhar mais, ficar mais quieto, porque você tem que trabalhar quando o momento não está bom. Você tem que fazer o simples, trabalhar que as coisas que vão acontecer naturalmente, porque todo jogador e treinador passam por isso. E a gente acabou conversando e fiquei muito feliz, feliz que ele mudou e as coisas estão acontecendo para ele. Fecha aspas para o Zanardi sobre o acontecido com o Yuri Alberto e sua conversa com o atacante. É isso, né, Dan? E outro trecho que o Zanardi falou bastante foi sobre a questão dele com o Corinthians, né, Dan? O porquê Márcio Zanardi não assumiu o Coringão, ó, por conta do regulamento. Então, dá uma olhada nisso daí, ó. Abre aspas para Márcio Zanardi. Vai aí, Dan. Claro que você... Ah, vamos lá. Claro que houve, teve a proposta. Eu só não fui para o Corinthians por causa do regulamento. Era a primeira opção, independente dos nomes que o Augusto tinha. Foi feito o contato, foi feita a proposta e só não foi concretizada por conta do regulamento. Zero problema. Já aconteceu. O Corinthians é muito capacitado de buscar novos treinadores. Ele foi muito assertivo. Eu levo isso muito, uma valorização e fico muito feliz pelo Corinthians colocar meu nome e ter feito uma proposta. Quem sabe um dia as coisas possam acontecer também. Fecha aspas para o Zanardi, que seria em Vigli, novo técnico do Corinthians. É, eu até coloquei no Twitter ontem para a gente poder falar um pouco qual seria a história se o regulamento fosse outro. E aí, qual seria a história? Eu fico me perguntando isso também, Vigli. É porque eu acho que a partir do momento que o Antônio Oliveira chega, ele não tem nenhuma rejeição. eu acho que o Zanardi teria, o Zanardi teria um pouco de rejeição. Não sei o que você acha, mas na minha opinião teria. Pelo fato de vir de um time menor, pelo fato de, claro, já trabalhou no Corinthians, mas pela primeira vez no profissional. E até aquelas pessoas falando, pô, mas está treinando o São Bernardo. Gente, é só ver os trabalhos dele no São Bernardo. Mas, eu acho que teria, e até eu trago para outro ponto, o Antônio, Oliveira, eu acho que só não teve porque é gringo. Eu acho que pesa muito isso, porque teve um trabalho abaixo no Atlético Paranaense, no Curitiba, deu muito certo no Cuiabá, fez grandes campanhas no Cuiabá, mas, ele, o Zanardi deu muito certo em um. O Antônio deu muito certo em um e deu errado em dois. Ou seja, o saldo do Zanardi é positivo, referente ao Antônio Oliveira. Mas é aquilo, não estou criticando a contratação do Antônio Oliveira, gente, antes que alguém pense isso. Estou falando que, certamente, o Zanardi teria mais pressão e teria aquela puga atrás da orelha. A partir do momento que você traz um gringo que o estilo de pensar futebol é fora do que a gente tem de comum aqui no Brasil, eu acho que abre um espaço, um precedente para falar, vamos deixar ele trabalhar e depois a gente fala. Como tem muito gringo ruim. A gente lembra do Jesual do Oliveira que veio aqui para o Brasil, a gente pode falar que estava no Cruzeiro, outros diversos aqui, que me fogem. O Fabio Augustos que foi para o Santos também, tomou aquele 4 a 0 para o Corinthians na Arena, lembra? Sim, que inclusive estava no América, foi rebaixado com o América, então é aquilo. O Zanardi eu acharia que teria um preconceito por conta de toda a questão de ser brasileiro. Se o Zanardi fosse português e fosse cogitado, acho que não teria nenhum preconceito. Mas a questão do Antônio Oliveira acho que foi uma boa escolha para o Corinthians e virguei. Tomara que não aconteça que o Antônio Oliveira só sai do Corinthians para arrumar Portugal em 2026, uma Copa do Mundo no caso não seja o Brasil. Mas se acontece de tudo dar errado em agosto o Antônio Oliveira cai, é o Zanardi na certa. Eu nem quero entrar nessas questões, mas eu acho que ele daria muito certo no Corinthians do Zanardi. E não por ter conversado com ele apenas, mas pelo trabalho dele no São Bernardo. Claro, é outro tipo de trabalho no sentido de pressão. Mas, cara, eu acho que daria certo no Corinthians assim. Mas, enfim, veio o Antônio Oliveira, esse é um dos trechos que a gente conversou. E, cara, é que o Robson, já falando sobre o Antônio, já fala sobre que o Antônio saiu do Atlético Paranaense por atrito para a diretoria, essencialmente não acompanhava a fundo a carreira do Antônio Oliveira para saber como foi essa ideia de um Atlético. Aí é que o Murilo fala que acho que o Márcio não daria certo para a desconfiança que a galera teria com ele por ter sido acusado de corrupção na base. Cara, vai lembrar que essa questão da base que surgiu aí há algum tempo atrás, algum tempo, digo, na época em que ele estava, foi muito mais questão relacionada a outras pessoas do que a ele, tá? O nome dele não foi citado como responsável por nada desse tipo, tá? Pelo que tem do caso à época. Eclê, 33 anos, estamos felizes com o Antônio Andazé, claro, gente. Então, todo mundo, o Dan muito bem ressaltou. Estamos felizes com o Antônio Oliveira, então, e o próprio Marcio Nardi falou ali que o conhecimento ágil e rápido para desde um outro treinador e muito competente assertivo. Então, gente, é natural a gente trazer essa informação, essa lá, debater sobre isso e, cara, vamos ficar nessa, né, Dan? O que seria? Somente um mundo paralelo saberá, né? Sim, até em outro momento, caso o Zanardi assuma o Corinthians em algum dia, não vai ser a mesma coisa do que seria agora. Até para falar aí sobre, falar do Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, ele sai após cair na semifinal do Campeonato Paranaense, gente, para o Cascavel. Beleza, ele leva o time à semifinal da Copa Sul-Americana, mas, pô, e a gente sabe como é lá, né? Então, acho que, claro, teve tudo aquilo, mas os seus dados também influenciam. É, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Aí, o Murilo Fá que a maioria não vê isso e a Bruno Francisco fala, é, outras pessoas, é igual o Pazanardi, que teve isso daí, teve esse tipo de notícia, mas, gente, enfim, passou. Mas, olha, lembrada, que a entrevista completa com ele projetando o jogo da Copa do Brasil diante do Corinthians, falando sobre a diferença do Corinthians de Mano Menezes para o Corinthians de Antônio Oliveira, falando sobre muitos outros assuntos, inclusive, regulamento do Paulistão, vai ao ar, hoje, no YouTube da Inicidade de Corintia. Que horário? Se inscreva e ative o sininho das notificações para saber, né, Dan? pede like. Exatamente, pô, você não vai perder essa, 178 likes, 300 bando de loucos com a gente aqui, pô, bora fortalecer, rapaziada. Bora bater os 200 likes. É, bora bater os 200 likes aqui, acabei de dar F5, estamos com 178 likes. Pô, o que que são 18 likes aí, ó, já foi para 180, 18 não, estou até louco das contas. mas faltam 20 agora, 20 likes para chegar aos 200, 300 torcedores aqui com a gente, bora fortalecer. Semana importante para o Coringão e hoje, conteúdo, ó, diferenciado na IDC, então se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, no Twitter, segue a IDC, já tem alguns cortes e ativa notificações para não perder nada, nenhuma live, nenhum conteúdo, nenhum vídeo, pré, pós-jogo, zona mista e tamo junto. É isso, né, Dan? E, Dan, inclusive agora, eu vou jogar um outro assunto aqui, ó, que é dos possíveis adversários da Sul-Americana. Por que esse assunto, Dan? Porque ontem, a Comembol teve alguns jogos da pré-libertadores, né, e foi confirmado, por exemplo, a eliminação do Nacional, mas não do Uruguai, o do Paraguai. E o Nacional do Paraguai, então, ele tá no pote 4, mas eu queria trazer isso, dar uma ligada nisso daqui, ó, a Comembol trazendo como classificado para a fase de grupos, Dan. Classificado sendo eliminado é complicado, né? E vai acontecer isso hoje também com uma equipe brasileira, né, Vig? Eles só mudam a arte, eles deixam dois tipos de modelos prontos, ou classificado para a Libertadores, ou classificado, eles postam no perfil da Comembol Libertadores, eliminado, final do Sub-Americano é classificado. E hoje, vem o Botafogo ou o RB Bragantino, que olha, vou ser sincero, tô torcendo para pegar um deles, bilhote. Não dá, tá, Dan? Na fase de grupos não dá por conta do reglamento da Comembol que impede... eles vão para... eles vão para... por conta do país e por conta que eles vão para o pote 2 ou 4, agora eu não lembro. 4, pote 4, times eliminados da Prelibertadores, pote 4, Dan. E aqui, outra arte da Comembol é sobre os times estreantes da Copa Sul-Americana. Dan, sendo bem honesto, tirando o Racing de Montevideo, eu não conhecia nenhum. E o Racing eu só conhecia porque chegou a jogar contra o Corinthians na época do Ronaldo Fenômeno, na Libertadores da América. Eu vou confirmar, Vigli, mas eu acho que o time peruano e o Deportivo Garcilhaço já jogou a Libertadores. É outro. Era o Real Garcilhaço que jogava a Libertadores e esse é o Deportivo Garcilhaço. São dois times diferentes. Então, o sobrenome é o mesmo, mas... E, cara, vou ser sincera aqui. Eu posso muito queimar minha língua, mas a Copa Sul-Americana, assim como a Libertadores, tem uns grupos que, cara, é um nível técnico que é pior que o Campeonato Paulista. Tipo, pô, que não atrai interesse. E acontece isso também em alguns jogos até da Champions League, gente. Se acontece na Champions League, não vai acontecer na Copa Sul-Americana. Fica feio se a gente cair no grupo do Alianza FC e do Racing de mais um time e ser eliminado. Se não pegar isso aqui vou fazer corte para resenha comigo. Mas eu trago aqui, por exemplo, falando agora de nível mundial, para mim, o duelo da Europa League que teve semana passada a Brighton em Roma foi mais interessante que o PSV e Borussia. Que o Real Sociedad e o PSG tirando o Mbappé. E se acontece isso em competições a gente está falando de nível mundial, pensa na Copa Sul-Americana. Eu escutei falar no passado, tinha gente querendo uma terceira competição aqui na América do Sul. Tipo conferência de... Cara, a Sul-Americana já tem um nível baixíssimo, às vezes chegam nas quartas e finais e acabam não tendo jogos interessantes e pensa você criar uma terceira, um terceiro nível. Então, acho que daria até talvez para encurtar esse calendário, talvez a Sul-Americana em mata-mata seria mais interessante, menos justo por regularidade, mas eu acho que em mata-mata seria mais interessante manter a Sul-Americana. Pelo menos eu vejo assim, você mantém a Libertadores em grupo, mas por conta de vender o produto, de ter a final em jogo único, isso não acaba acontecendo, mas para mim a Sul-Americana era mais interessante, ouvir, quando era mata-mata, direto. Ah, Adan, sinceramente eu gosto do jeito que ela é, tá? Eu gosto do jeito que ela é e, cara, sinceramente, para mim, eu manteria dessa maneira aqui a Sul-Americana, tá? Eu manteria dessa maneira porque eu acho ela justa, sabe? Eu acho ela bem justa nesse sentido. Concordo, por questão de justiça é o certo a se fazer, mas para mim vai ter grupos aí que, pelo amor de Deus, se montar um grupo com o Inter, com o Cebaichado do Paulistão, e do Carioca, dá pau a pau, vim. Então, por isso que eu falei, a questão não da competição, do que ela entrega, que, pô, é uma competição que valorizou muito, mas sim do que ela traz. E ela traz o nível técnico por muitas das vezes, fica só interessante já na sua fase final. E, Dan, só para dúvida aqui que teve gente falando que pode cair time brasileiro, se for do POT4, gente, vou mostrar aqui o regulamento da Comembols do americano, tá? Tá em espanhol, mas fica bem mais fácil de entender, ó. Dentro de um mesmo grupo não poderá haver duas equipes de um mesmo país. Por isso, se der esse resultado nos sorteios, o time sorteado vai passar a ocupar a posição seguinte no grupo e sorteará nove equipes para esse grupo. Então, gente, para Libertadores, a regra é diferente. Pode, o senhor do POT4, para Comembols do americano, como está escrito aqui na página 41, não, 42, perdão, do regulamento manual de clubes Comembols do americano 2024, está bem claro aqui, está escrito que não pode, tá, gente? Então, está aí o regulamento na tela ainda. O que você acha sobre essa questão do regulamento? Primeiro, como sempre, né, nosso Vigliote apurando em cima da... Trazendo a informação com dados, com convicção, e para mim, talvez, seria até interessante, Vigli, você ter grupos que prendem total atenção do que ter um Botafogo lá, um Cragantino aqui, o Corinthians aqui, talvez você montar um grupo forte, seria interessante para a competição, mas faria o quê? Que faria com que ela ficasse boa novamente só com os clubes vindo da Libertadores, dependendo dos clubes que viessem da Libertadores, né? Então, tudo isso. Mas, esse ano, essa edição da Sul-Americana, tem grandes equipes aí, Boca Juniors, algumas equipes que vão... Que a gente fala, pô, querem enfrentar no mata-mata. Dan, mas só para responder aqui, o Juan falou, mas Botafogo, o Red Bull não é considerado o timezinho da Libertadores? Sim, mas para a Sul-Americana, isso não muda nada nesse efeito, está escrito aqui, ó, o Posh 4, vão ser quatro equipes no ranking, e as outras quatro que vêm da Libertadores. Mas, aqui, ó, eles são que não interessa essa questão do país, está bem escrito aqui, tá bom? Então, Juan, e a todos os torcedores corinthianos, não dá para pegar brasileiros segundo o regulamento, agora não só brasileiro, né, Dan? Se já tiver um paraguaio no nosso grupo vindo do Posh 3, não dá para pegar um paraguaio do Posh 4, e assim consecutivamente, né? Sim, vamos viajar para três países diferentes. É, está definido isso. Para explicar de maneira mais concisa, é isso, Dan. Então, Dan, bora para o final, hein? Bora lá, Vigli, mais um dia aqui, pô, de bastante assunto, hein? De manhã, eu olhei ali, pô, Corinthians hoje, tudo mais, eu falo sempre, o Corinthians nunca para, o Corinthians sempre tem informação, sempre tem coisas quentinhas, e olha, Vigli, amanhã é dia importante, O jogo mais importante, antes do ano, até aqui, estaremos lá em São Bernardo, vamos nos encontrar por lá, agradecer, fiel torcida, chegamos aos 200 likes, obviamente, 215 likes, quase 400 torcedores com a gente, que dá para chegar aos 250, hein? se todo mundo fizer um mutirão aí, dá para chegar aos 250, agradecer, Vigli, tamo junto, a gente vai se falando, fiel torcida, é nóis, mais tarde, conteúdo, não vou falar o horário, não vou revelar, se inscreva no canal, e ative as notificações, exclusiva com o Zanardi, técnico de São Bernardo, fala de Corinthians, então, pô, nosso adversário de amanhã, será que ele deixou alguma dica? acho difícil, mas, tenho certeza que Vigliote, e o Pogelo tentou arrancar algo ali, e mandou lá para o, ligou para o Tonhão da fiel, tamo junto, e é nóis, vai Corinthians. Tamo junto, Dan, vai Corinthians, rapaziada, fiquei ligado, acho que tem 45 minutos, depois também tem, resenha corinthiana ainda hoje, amanhã, pré-jogo, pós-jogo, toda a programação da EDC, normal aqui para você, de tudo isso, vai Corinthians, se não for, rapaziada, mas tudo em porra, valeu.